A questão da blasfêmia contra o Espírito, no Novo Testamento, é mencionada em Marcos capítulo 3, versículo 22 ao 30 e Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 32. O termo blasfêmia pode ser geralmente definido como irreverência desafiante. Aplicaremos o termo a pecados como amaldiçoar a Deus ou propositadamente degradar coisas relativas a Deus. Também o é atribuir mal a Deus ou negar atribuir-lhe algum bem devido. Este caso de blasfêmia, entretanto, é específico, chamado de a blasfêmia contra o Espírito Santo, em Mateus capítulo 12, versículo 31. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, os fariseus, tendo testemunhado provas irrefutáveis que Jesus fazia milagres no poder do Espírito Santo, afirmaram que, ao contrário, o Senhor estava possuído pelo demônio, Beuzebú, Mateus 12, versículo 24. Note que em Marcos capítulo 3, versículo 30, Jesus é muito específico a respeito do que exatamente eles fizeram para cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esta blasfêmia tem a ver com alguém acusando Jesus Cristo de ser possuído por demônios ao invés de estar cheio do Espírito. Há outras maneiras de blasfemar contra o Espírito Santo, mas esta foi a blasfêmia imperdoável. Como resultado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode acontecer hoje. Jesus Cristo não está sobre a terra, mas assentado ao lado direito de Deus. Ninguém pode testemunhar que Jesus Cristo esteja fazendo um milagre e atribuir esse poder a Satanás ao invés do Espírito. Apesar de não haver blasfêmia do Espírito hoje, devemos sempre lembrar que há um estado de existência imperdoável, o estado da incredulidade. Não há perdão para alguém que morre em incredulidade. A contínua rejeição às exortações, a crer em Jesus Cristo é a blasfêmia imperdoável. Lembre-se do que foi dito em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A única condição na qual alguém não pode ter perdão é esse alguém não estiver entre todo aquele que nele crer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei nesse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, seja um inscrito do canal, deixe o seu comentário nesse vídeo. E se você deseja nos ajudar de alguma forma, seja um patrocinador aqui do canal Guardei a Fé, o link está na descrição desse vídeo. Fé, o link está na descrição do vídeo.